Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 31 de agosto. Hoje é o sexto e último dia do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment no Senado. Vamos até o Congresso Nacional falar com o Ney Pereira que traz as informações ao vivo para a gente. Oi Ney, bom dia para você. Bom dia Renata, a sessão aqui no Senado será retomada às 11 horas da manhã e como você disse, este é o sexto e último dia do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Os senadores vão votar contra ou a favor do impeachment. A votação será aberta, nominal e eletrônica. Antes da votação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que também conduz esse processo do impeachment, vai perguntar aos senadores se Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e se deve ser condenada à perda do mandato e ficar inabilitada para exercer qualquer função pública pelo prazo de oito anos. Dilma aperte o mandato se ao menos 54 dos 81 senadores votarem a favor do impeachment. Caso contrário, ela retorna ao cargo. Renata? Obrigada Ney pelas suas informações e do Congresso Nacional. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda do presidente em exercício Michel Temer com Gabriela Noronha. Oi Gabriela, bom dia para você. Oi Renata, bom dia, um bom dia a todos. Segundo a assessoria da Presidência da República, o presidente em exercício Michel Temer vai aguardar o fim do julgamento da presidenta afastada Dilma Rousseff lá no Congresso para definir os seus compromissos. Caso seja comprovado o afastamento, o presidente Temer deverá ir ao Congresso para tomar posse. É possível também que o presidente se reúna com ministros no Palácio do Planalto e em seguida viaja para a China para a reunião do G20 que vai reunir as maiores economias do mundo. E ainda hoje o governo vai entregar ao Congresso o projeto de orçamento da União de 2017. Os ministros Henrique Meirelles da Fazenda e Diogo Oliveira do Planejamento que vão fazer essa entrega lá no Congresso. E lembrando que o ministro da Fazenda tem dito aí nas últimas semanas que os limites para os gastos públicos já serão utilizados, já serão aplicados no orçamento do ano que vem. Renata. Obrigada Gabriela pelas suas informações. E o déficit nas contas do governo chegou a 163 bilhões de reais entre julho do ano passado e julho deste ano. O balanço foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. A retração da economia ainda está prejudicando as contas públicas. A arrecadação de impostos como o de importação, de renda e sobre produtos industrializados teve queda de janeiro a julho. O total recolhido no período comparado aos sete primeiros meses de 2015 caiu 7,3%. De janeiro a julho também aumentaram os gastos do governo. Com benefícios previdenciários, o aumento foi de quase 15 bilhões de reais. Já com o seguro-desemprego e o abono salarial, a ampliação atingiu 5,5 bilhões de reais. É o fato da Previdência hoje ser o maior fator de deterioração das contas públicas do governo central. E isso se acentuou bastante em 2016. O número de contribuintes se reduz em 500 mil aproximadamente esse ano em função do mercado de trabalho, do quadro do mercado de trabalho. E do outro lado nós temos benefícios que rodam naturalmente segundo suas taxas de indexação. E isso tem desequilibrado fortemente a Previdência. Com a queda na arrecadação e o aumento de gastos, o governo fechou julho com um saldo negativo nas contas públicas de mais de 18 bilhões de reais. De janeiro a julho, este saldo é ainda maior, superando 51 bilhões de reais. Já nos últimos 12 meses encerrados em julho, o déficit ultrapassa 163 bilhões de reais. Termina hoje o prazo para os municípios prestarem as contas sobre os gastos com o programa Bolsa Família em 2015. As informações devem ser passadas pelo sistema SuasWeb do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Os gerentes municipais que não prestarem contas terão repasse de setembro suspenso, até que regularizem a situação. O recurso para o Bolsa Família é repassado anualmente pelo Ministério aos Estados. O ministro Osmar Terra explicou com exclusividade para a nossa equipe que a manutenção dos programas sociais é prioridade para o governo. O presidente Temer disse que os programas sociais seriam uma prioridade do governo. Nunca falou em acabar com todos aqueles boatos que iam acabar os programas e tal. Na verdade, são falsos. E o presidente Temer não só fortaleceu o Bolsa Família, como deu um reajuste no Bolsa Família, que estava há mais de dois anos sem reajuste. A família já estava até comprando cada vez menos alimentos, porque são famílias que estão perto da extrema pobreza. E agora tiveram um reajuste de 12,5%, foi o maior reajuste que se deu em um ano no programa Bolsa Família. Então, reforçou o programa e agora estamos criando programas de inclusão produtiva, ajudar essas famílias a encontrar também, ter outra renda, ter autonomia em relação ao repasse de recursos públicos e ter também os programas de cuidados com o início da vida. Bom, nós ficamos por aqui. Aqui podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra E aí